Secretário de Estado do Ambiente, Dometrio do Amaral de Carvalho, já que declarou a relação com a construção, que se tornou com a construção da área de Ponte Comorra 3, que se tornou com a Ponte de Fomento, e a Ponte de Cplp, e a Campo de Tuti, não se tornou com o impacto mais do ambiente, mas que o Governo aprova o decreto-lei número Rua Nuluresinen, Baratina, Rijonrua, Sanuluresinrua, loronhat fulanzuílio, hanesan base at protege ambiente, hodibeli hatur princípio, no regra hodibonserva no cuidado ambiente, maibeto ohin loron, lei refere la aplica efetivo iha terrenu. Nune deometrio hateten, comunidade nebehe la besi que iha área mota comoro, tem que haloquei-se ba autoridade relevante sirá, tamba sueli su construção iha mota ne, contra Código Penal Artigo Atusrua Sanuluresin 5, to Artigo Atusrua Ruanuluresin Ida, conaba crime ambientais. Soe material residual iha mota laran, usa Código Penal, ne crime. População nebehetan é feito, husi empresa siraniniam, aso insira ne, por favor, bale pronuncia, bale haloquei-se, ba ministerio público, nudar crime ambiental, nudar autoridade, hakar hatete, ba crime ambiental hotu-hotu, ita la tolera. Tentene, ita ne Código Penal, Fodalan, atu ema siranebeha, lo ações crimini ambiental sirap, belhetan punição, husi estado, husi tribunal. També dene, ita precisa evidências, ita precisa ratouba, ministério público. Governante Nemoz promete, se coordena o ministério petróleo no recurso minerais, rodihapara atividade de escavação, nebe companhia sirahalao, iha mota komoro, tambala usa padrão nebe sustentável. Opinião pessoal, haréba, husi hau ne conhecimento, mota komoro, hau retan vulnerabilidade imakaz, tamba ações siranebe, haloteona, tinambara knilaran, empresa balu, nebe haló escavação, ba mineiros, raienek no fatuk sirahafate neba, la usa standarida nebe sustentável, tempo badak, amisei haló avaliação, ida mais profundo, atu haré, necessidade cari kita precisa atu haro moratório, atu harapara, escavação, no exploitação minerais, iha mota komoro, ita se haro. Ba comunidade nebe continua, haré uma iha mota nini, secretário de Estado Ambiente, se coopera o vice-primeiro-ministro, assunto plano ordenamento nian, atu belefote ação ruma, tamba se for risco macaz, ba comunidade racic iha tempo udan. Sidalia Fátima Lamberto da Silva, GMN Tchau.